E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala o Bizi, iremos agora para mais uma resolução de uma questão do Enem. Mas antes, para dar uma forcinha no nosso projeto, se inscreva no nosso canal e dá um like nesse vídeo. O som representa uma fonte limpa e desgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considera determinada região cuja insolação potência solar incidência na superfície da Terra seja de 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica é espelhada, é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é uma caloria por grama de grau Celsius, que é igual a 4.200 Joule por quilograma de grau Celsius. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para levar a temperatura de um metro quadrado, equivalente a tonelada, de água de 20 graus para 100 graus. Em uma hora estará entre... Então, o que ele quer? Ele quer o comprimento do refletor. Eu sei que a intensidade é de 800 watts por metro quadrado. Então, primeiro, vou ter que achar potência para achar área para depois achar o comprimento. O que é potência? Potência e energia sobre o tempo. Vou ter que achar o comprimento. Primeiro, vou ter que achar a energia, a potência para achar área e achar comprimento. Mas de que forma? Vamos achar a energia primeiro? A energia é na forma de calor e calor é MC vezes ΔT, mas o ΔT vai estar em temperatura. Como vou usar o ΔT, que é a variação de tempo? Vou chamar a temperatura Δθ. Então, o calor é a massa, que é de uma tonelada, mil quilos. O C é 4.200 e o ΔT, a variação de tempo, a variação de temperatura é 80. Potência é a energia sobre o tempo, que é um watts. A energia é essa aqui na forma de calor, que é 1.000 vezes 4.200 vezes 80, sobre o tempo, que é de 3.600 segundos. Posso cortar aqui os zeros, os zeros, os zeros e os zeros, e vou dividir por 6. Por 6 dá 6, por 6 dá 7. E vou dividir agora de novo por 2. Por 2 dá 3, por 2 dá 40. Vai ficar 40 vezes 7, 280 vezes 1.000. A potência é de 280.000, dividido por 3. Vamos ajeitar essa aqui primeiro? Isso aqui é 28, tem 4 zeros, vezes 10⁴, sobre 3. 28 por 3 dá aproximadamente 9. 9 vezes 3 é 27. Mas como é 28, ao dividir, dá aproximadamente 9,3 vezes 10⁴ watts. Só que, o que a gente tem aqui? Olha só. Ele fala que são 800 watts para cada um metro quadrado. Então, vai ficar 9,3 vezes 10⁴, vai estar para a área A. Faz essa conta aqui no que os créditos vai ficar. 800A igual a 9,3 vezes 10⁴. Então, quem A é 9,3 vezes 10⁴. E vou ajeitar aqui sobre 800. Que 800 é 8 vezes 10². A potência vai ficar 10⁴. 10² não tem a base, subtrair o expoente. É 10⁴. 4 menos 2, 2. E 9,3 por 8, quanto é que dá? Esse valor vai dar aproximadamente 1,16. Vê 10², 1 metro quadrado. Ajeitando aqui, como é 10², vai ficar 116 metro quadrado. E a área, a área não é base das alturas? No caso, a largura é 6 e o comprimento é X. Então, a área aqui vai ficar o quê? 6 vezes X, que é igual a 116. Passando 6, dividindo 116 por 6, dá aproximadamente 19. Então, o comprimento dele é 19 metros, letra A. Vai dar aproximadamente 19 metros, letra A.